Isso aqui é bomba, pra remexer isso aqui, isso é bomba. Sexta-feira é bomba, começamos com bomba já. Acabou. Ok, programa podemos ir? Sextou? Não, calma, já. Desculpa, empolguei mesmo. Partiu floresta lá. Acabou, é o fim de Zé Le Belcham and Tom Brady se separaram. Esse aí é um que tinha pão até no nome e não rolou, né? Não, mas o Brady dele que escreve é outro. Ah, entendi. Não é de pão, não? Sei lá, não sei o inglês. O homem do cadarço na barguilha está solteiro. E a Gisele também, né? E a Gisele também. Gente, pensa se essa mãe é solteira, o povo vai ficar todo doido. Mas que, eu não sei, eu acho que ela é tão, assim... Ela é maravilhosa demais. Inacessível, inalcançável, inatingível. Ah, claro que é. Porque as pessoas nem se podem... Será que alguém fala lá? Sexta, eu vou contar pro... É, o Leonardo DiCaprio pra cima ali, né? Não, é um outro que é lindo demais, do Gloria. O Leonardo DiCaprio não é bom, não beija bem, então... É, o Leonardo DiCaprio não dá conta do... Ela tá reclamando do Nheco. O Nheco vai arrumar um que não dá conta. Será? Ah, já teve denúncias, né? É, é. Denúncias, eu não sei. Minha fofoca já rolou, né? Tadinho, Leonardo. Mas, vamos focar no Tom Brady. Ele só congelou lá no Titanic, deixa no desleiro. É, que tá tudo certo, né? Manter, manter integridade, né? Tom Brady está sofrido. O Tom Brady está sofrido. O Tom Brady, o Tom Brady assumiu, né? Eles fizeram comunicados oficiais hoje, nas redes sociais de ambos. Comunicando que, realmente, é o fim. Eles terminaram. E que toda aquela especulação... Era verdade. Era verdade. Aquela coisa da aliança, não era só a academia, não era só o jogo. Ele não estava com medo de perder a aliança no meio da plateia, do público, sei lá. Ele escolheu o trabalho. Ele explicou o cadarço saindo, o que era aquilo? Não. Deve ser coisas do trabalho. É. Tudo. Tudo é o trabalho. Tudo. Eu acho que ele se divorceu só para poder focar no trabalho, gente. Eu vou te falar, se tem alguém mais workahólico do que isso, eu não conheço, não. É, eu não sei o que ela quer falar. Essa foto me traz uma tristeza quando eu vejo imagens os dois separados. Essa é a foto tão agarradinha que não dá nem para fazer aquela nossa edição que racha assim, separa a foto. Aquela ali não separa. Você sabe o que eu fico pensando? Que um dos motivos dela pedir para ele parar é que ela tenha medo de que ele fique mal, que ele se machuque. É. Não é verdade? É. Imagina se eles, daqui a um tempo separados, se eles se machucam. Quem volta para cuidar? Até arrepiei. Nossa, gente, você vai fazer o que? Você está lançando roteiro em Hollywood? Não, gente, mas tem cara de coisa, não tem cara de roteiro de filme? Tem, lógico que tem. Tá na cara. Com esse aí deu para fazer artizinho. Esse deu. Essa foto dá para separar. Nossa, gente, mas ele foi embora junto com um dos pp dela lá. Ai, gente. Ai, gente, é triste, né? Parece que eles já até assinaram lá, foram no advogado, né? Ou foi oficialmente, então? Mas tudo indica, pelo menos a princípio, que no começo tudo são flores, né? É verdade. Tudo indica que é uma separação pacífica, então não está tendo essa coisa. Amigável, é? Não está tendo essa disputa pelos filhos, também não está tendo disputa por patrimônio, pelo menos a princípio. Deus conserve. Está tudo certinho. Está tudo tranquilo, é. Eles tentaram fazer tudo até com muita descrição, né? Foram bastante sigilosos e tal. Teve o lance da aliança que acabou escapando. Eu acho que às vezes, quando vai chegando no final assim, a pessoa já não consegue. Nem na base do vamos evitar foto, a pessoa não consegue mais deixar no dedo. Então, começou a escapar demais, né? Ali, ali, toda hora sem aliança. E aí a gente começou a imaginar. É, e esses rumores foram ficando mais fortes depois que ela também foi vista saindo sem aliança de um escritório de advocacia. E aí isso aí pôs mais lenha na fogueira, né? Gisele já anunciou? Anunciou. Oficialmente. Os dois fizeram comunicados em inglês. Iiii... Em inglês. Ela podia ter colocado, né? Oi, Gisele, ajuda a gente. Duas línguas, né? Sua pátria mãe. É. Temos a arte? Temos a tradução. Ah, traduzido? Que bom, produção. Obrigado. Olha lá. É, ele escreveu basicamente a mesma coisa. A gente traduziu o comunicado dela, mas são comunicados similares, que os dois postaram ali simultaneamente nas redes sociais. Sim. Com gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu decidimos amigavelmente assinar o divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, os quais amo com todo o meu coração. Vamos continuar criando juntos os dois e dando todo o amor, cuidado e atenção que eles merecem tanto. Ai, que lindo. A decisão de terminar nosso casamento não é fácil, mas nos distanciamos. E embora seja, é claro, difícil passar por algo assim, eu me sinto abençoada pelo tempo que ficamos juntos e desejo o melhor para Tom sempre. Ai, que fofo. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada nessa fase difícil. Ai, se não tivesse essa frase, eu já estou falando que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E mesmo com esse pedido, eu tenho certeza que deve ter uma galera acampada lá na porta da casa dela já. Com certeza, treinando fotos e tudo mais. Exatamente. Mas foi muito bonito. Outubro, hein, gente? Outubro horroroso. Outubro horroroso, né? Sabe o que eu fico pensando? Chega logo novembro. É. Está aí, está aí. Para de rolar aqui. Nossa, que tanto de separação nesse mês. Nesse comunicado, eu achei interessante ali que ela falou que eles já se distanciaram. Então, quando ela fala que é difícil passar por esse momento, mas que ela é grata pelo tempo que passaram juntos, isso para mim mostra assim, sabe? Está tudo tão claro assim. Eles estiveram juntos, já estavam distantes e agora o divórcio é só... Uma coisa que também ficou clara é a questão de prioridades, né? A dela era dedicação à família e parece que o Tom Brady não estava muito afim de tirar tanto tempo da carreira dele. Pois é, agora pensa, gente. Se esse é... Porque esse não deve ser o único motivo. Eu acho que não deve ser o único motivo, né? Eita. O casal ali, outras coisas devem trazer problemas. Porque era um aninho, né? Que ele decidiu jogar mais um ano. Mas eu acho que ele está enrolando ela. Dois meses e três. Não, mas ele está enrolando esse um ano. Já tem um ano passado, era não só mais um ano. Aí ia ser só mais um ano, entendeu? Ela mesmo falou... Não, só mais um. Só mais um... Está dando aquele jeitinho, entendeu? É. Complicado, né? E faz sentido aquela viagem que ela fez solitária. Aquela viagem deve ter sido determinante. Ela deve ter ido, pensado, decidido ali. E quando voltou... Sozinha, continuarei. Voltou já para dar entrada no processo. Que combina com a assinatura no divórcio hoje. Poxa, gente, que pena. Família nunca é legal ver desmanfelando assim, né? Infelizmente, tem as crianças do casal ali que vão sofrer com essa separação, com certeza. Mas que seja branda. Já que é inevitável, que seja branda e que todo mundo se fique feliz no fim das contas. Que ótimo, né?